Oi galera linda, meu nome é Maria Zilda e eu gostaria de cantar uma musa Zé de Camargo, você vai ver. Eu sempre cantei na era pequena, sempre amei cantar a musa sertaneja. E eu pedi a todos vocês, se tiver um sonho, realize e corra atrás. E se inscreva no meu canal. E se possível, dê um gostei. Você pode encontrar muitos amores, mas ninguém vai te dar o que eu te dei. Pode até te dar alguns prazer, mas posso até jurar, você vai ver. Que mim vai te amar como eu te amei. Você pode provar milhões de beijos, mas sei que você vai lembrar de mim. Pois sempre que uma outra te tocar, na hora você pode se entregar. Mas não vai me esquecer, nem mesmo assim. Eu vou ficar guardado no seu coração, na noite fria a solidão. Saudade vai chamar meu nome. Eu vou ficar um verso triste de paixão, em cada sonho de verão. No toque do seu telefone, você vai ver.